6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, na maior tranquilidade. Foi assim que uma dupla entrou numa casa de carnes na cidade de Ipatinga. Um dos assaltantes usou uma arma de fogo para amedrontar as funcionárias. Na fuga, os dois levaram muita coisa. Escrever um diário, essa foi a ideia que uma criança teve para ficar livre das atrocidades cometidas por um homem. O suspeito tem 30 anos, segundo a polícia, e a vítima era abusada sexualmente. 2 de novembro, o calendário nacional celebra o Dia de Finados. Muitas pessoas ainda não superaram a perda de um parente ou de um amigo que já se foi. É a dor do luto! Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste MG Record